Abertura 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 Parece estar em um lugar deserto. Será que vão brigar? Eu amo cenas assim. Abertura Realmente essa animação está incrível. Abertura 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 Essa deve ter doido muito. Parece a cara da minha namorada com ciúmes. Hehehehe Shhh. Ha 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 ha. Heeeeee. Oh? Hehehehe 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 Essas alavancas foram feitas há muito tempo. Hehehehe Hehehehe Vamos ver do que esse laranjinha é capaz de fazer. Hehehehe 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 Hehee Hehehehe HA 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 Nem com bombas a alavanca desemperra Que animação satisfatória Esse é o personagem que representa o desenvolvedor Parece que ele vai consertar algo O nível de animação está incrível Estou surpreso O que vai acontecer quando ele usar a alavanca? Tem que subornar com gemas Tem que subornar com gemas Ué, mas não aconteceu nada Seguros, agora o chupacu pega todo mundo É nessas horas que os caras dos filmes de terror se dão mal Vai no mano, o chupacu te espera lá na frente Uau, é um bolo de aniversário Essa animação está show de bola Só faltou o Hakai 23 ali no meio Hahahaha Gui, gostei muito do seu vídeo animado Você está de parabéns Fez um bom uso dos itens, das músicas e dos efeitos sonoros A sua criatividade é esplendida Quando alguns fãs me enviaram esse vídeo Falaram muito bem do seu trabalho Parabéns, se você quer ver o vídeo original O link está aparecendo aqui no card E está na descrição desse vídeo Papai ama você seus lindos E aí 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 E aí